Ah, papo Tony, ah, não sei se é que tem uma estável que está fazendo muito sucesso, ah? A velha da Jamaica, ah? Ah, cujo cabeçalho, ah? Este é Blue King e o bebê do Manique, ah? Ah, diva-dê, 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 diva-dê Os lagas pudiram e os senegalenses votaram Sim, senhor Os lagas pudiram e os senegalenses votaram Os lagas vão dançar o quê? Dança merenga Aí, maluco Dijê Macilas, Dijê Dijê dos Manda vira E não esqueci Ah, 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 pala com si, banaió Dijê Macilas, você me manda Muitos dele me diziam Que o D-Blue King Ele é uma laica Embora bom Muitos dele me diziam Que o D-Jê Macilas Ele é pisneiro Embora bom Aqui não é truqueza, bruxa Aqui é o D-Blue King É o espetachuxo Não é o braço Não é o braço O meu nome é o D-Blue King E o subeirano Entrei na igreja Aguas da poça Virou cerveja Eu quero indústria e na cerveja Mas o curiba Mudei a inveja Ela poça Não me veja Vou D-Blue King O subeirano Mas o meu remédio é megano Nem a fama é que me atrapalha Mas eu é que atrapalha a fama Sou um negro com muito orgulho Acho que faz Aguentar barulho Você é um dengue Não me dá sangra Porque você não é da minha gangar Quê Que 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 Dança berenga A dança que a tropa dá sangra Better pan Dança merenga A dança que a tropa dá sangra Ali é o Chicago Dança merenga A dança que a tropa dá sangra O Chicleta Dança merenga A dança que a tropa dá sangra Ali é o D-Delson Dança merenga A dança que a tropa dá sangra Bibampum Tagada bola Matam um D-Blue King Agora canta em um, em menguia, zala e a popa D.Bluquinha nesta terra soba Sabe o sol da canta que eu soma Mas com D.Bluquinha eu não se somba Se a coroa está a me passar Quando eu deixar a quem eu vou dar Se vocês me fazem vergonhar Vergonhar-se que eu sou um pai, vou ser um filho Me colabas na ranja x-string Grande assarilho, eu vivo num mundo mais escuro Mas a mal não é pensar no futuro Não é história que não tem fim Se eu ganho hoje, eu não sei assim Vou rimar pois tipo o MC Não é guiapo, nem macaiapo Todos nós só amo e lançarapo Eu vou usar a inteligência pra esse disco Fazer diferença na liderança Dança merenga, a dança que é tropa da sangra O laranjinha Dança merenga, a dança que é tropa da sangra O diga Dança merenga, a dança que é tropa da sangra Ali um chimpança Dança merenga, a dança que é tropa da sangra Degsu Dança merenga, a dança que é tropa da sangra Eu vou dar o trabalho do caçumbi Xandemabi, do navar, sangueira, sensível Mas no meu nome Eu esclavo no caderno grande Respeita o trabalho do pai grande Dança merenga, a dança que é tropa da sangra O diga Dança merenga, a dança que é tropa da sangra O diga Dança merenga, a dança que é tropa da sangra O rei do caçumbi Dança merenga, a dança que é tropa da sangra O diga Dança merenga, a dança que é tropa da sangra Dinheiro e droga, vocês todos estão suburbando Porque eu tenho rima, sou a vossa mania Da maldeta e a vossa mana Com o rio que subo, tem a gana Diz a leguei porque é banana Vou matar borracha, sangue frio Porque eu tenho outro, outro filho, não desafio Vocês são filhos mal criados Procuraram guerra no mercado Porque agora estou bem chateado Aê, uaui, DJ Franca Dança merenga, a dança que atropa dá sangue Dinheiro e droga Dança merenga, a dança que atropa dá sangue Dinheiro e droga Dança merenga, a dança que atropa dá sangue DJ Mic Cristian Dança merenga, a dança que atropa dá sangue Dinheiro e droga, a dança que atropa dá sangue OОS oleh Sano na Questa, busca la buena La guento, la sando, la dança merenga La cuesta cantando, der ruo Matando con buscene Todos rachando os curaços DJ E-능 Acabelle DJ Manchi, o mapa do Zabir DJ Franka, você já cansa!